Como é que vocês fazem pra uma entender o lado da outra trabalhando? Ou vocês já estão separando também? Não, né? Não. É difícil mesmo, né? Porque tudo bem, irmão e irmã. Tem um irmão e irmã que devia esconder. Olha só o olhinho de pau veneno. Não, mas assim... Tudo quanto é irmão e irmã devia esconder racha mesmo, gente. Até hoje tá dando certo, né, Maiara? Graças a Deus. Mas a Maraís, eu já passei perrengue com ela, assim, mesmo assim, dela falar assim, ó, pega aqui, respira comigo. Tipo, uma junto com a outra. Ela, tipo, crise de ansiedade, alguma coisa. Ela pegar e falar assim, ó, olha aqui meu batimento. Eu falo assim, cara, eu não sou sozinha mesmo, eu nasci junto. É, é... No caso de gêmeas, uma conhece melhor a outra, é isso? É. Acaba sentindo as coisas também, sabe? Eu acho que eu e a Maiara, não só pelo fato de ser gêmea, né? Também faz tudo junto, né? Fizemos as mesmas escolhas na vida. Então... Vocês escolheram o mesmo namorado alguma vez? Nasceu junto, renasce junto. Só não o mesmo namorado. Mesmo namorado não tem nada a ver. Não dá certo, né? Roupa mais ou menos igual? Não. Roupa gosta, a gente tem uns gostos iguais, né? Sim. Gosta de roupa preta. É. Parece, né? Observe. É, a gente sempre deu muito certo em tudo. E acho que as coisas têm que ser naturais. Eu falo para a Maiara que no dia que ela quiser, que ela não quiser mais a música, que ela quiser ir para outros caminhos, eu não sei, eu falei que eu não vou deixar nunca de ser irmã dela, né? Verdade. É legal ter essa consciência da individualidade. Cada uma respeita do jeito da outra. Não tem outra maneira. É muita terapia, viu, gente? É muita terapia. Agradecer a minha terapeuta. Cada uma tem sua individualidade. Mas, realmente, eu acho que... Tem uma mudança. É só você pensar um pouquinho. É uma mudança total na vida delas. Elas passam mais tempo entre as duas com elas próprias do que com o pai e com a mãe, do que com a tia. Com certeza, tem sempre aquela tia. É, vocês mudaram, desapareceram, vocês estão famosos. Não tem isso? É que o parente não entende o que aconteceu na vida de vocês. É, tem. Mas, graças a Deus, hoje está tudo mais equilibrado. É família pequena? A família, não. É grande, mas eles já entendem. É nove irmãos da minha mãe, eles são cinco do meu pai. Meu vô e minha avó mandam um beijo para eles. Só o show, né? Só a família já lota o show, né? Mandar um beijo para o... Nossa, hoje eu estou mandando um beijo, hein? Pode mandar. Para o meu avô, para o seu... Qual o nome dele? Francisco e para a Dona Maria. Eita. Meu avô que está aí. É 84 anos que ele faz esse ano, né? 84. E vocês têm época que vocês convivem mais com família ou não? Não dá tempo. Afinal de ano, a gente passa um Natal muito animado. É, Natal a gente sempre trava a agenda, porque é Natal, né? E aí a gente sempre une o máximo que puder. Quem puder, quem tiver também tempo para conseguir estar com a gente. Aí a festa fica grande, né? É o dia que a gente... É maravilhoso. É o melhor dia do ano. É.